No último episódio eu fui muito burro porque tinha diversas coisas que eu podia ter feito que eu acabei não fazendo e que eu realmente deveria ter feito. Mas, yeah, Heedley, definitivamente algo que eu provavelmente não irei fazer esse episódio. Yeah, definitivamente, provavelmente. Yeah, aqui em cima, tipo, vocês estão vendo ali, eu posso simplesmente fazer aquilo ao contrário, etc. Olha, eu tinha um monte de opções ali. Eu simplesmente tinha um monte de opções e possibilidades que eu acabei desperdiçando ali e acabei morrendo ao chegar no lugar errado e também, tipo, não foi só questão de ir no lugar errado, foi também a questão de ser ruim e ser realmente lento. Porque eu acho que eu poderia ter chegado do outro lado daquele lugar, mas tudo bem, paciência. Gente, este lugar aqui é o lugar que nós deveremos seguir. O quão bem sucedido eu serei aqui? Boa pergunta. Ah, quer saber? Yeah, vale a pena simplesmente me recuperar aqui, pegar os itens aqui, tipo, Seria realmente a melhor coisa do mundo se itens fossem algo que eu pudesse adquirir aqui, mas infelizmente isto não é o caso. Vamos simplesmente passar por aqui de boa, repetindo os mesmos passos da última vez, coletando os itens. Quer saber? A coisa mais inteligente seria deixar isso aqui para... Depois que eu ir para... Seja lá onde eu preciso ir, mas... Tudo bem de uma maneira ou de outra. Ou, quer saber? Aquilo foi uma carga curta realmente boa. É meio que incrível que, tipo, Dependendo de quando você segura o botão, você acaba indo mais devagar, o que é realmente algo bem legal ali, mas tudo bem, tudo bem. Vamos voltar aqui e espero que tudo dê certo. Ok, primeira coisa que eu vou fazer, imediatamente deixar uma Power Bomb aqui. Bom, imediatamente Power Bomb. Eu acho que isso absolutamente não fez o que eu desejava. Ahn... Yeah. Será que eu vou ter energia suficiente para o que eu desejo? Boa pergunta. Mas, ok, vamos para cá e vamos acabar com esses Malktroids antes que eles acabem comigo, porque, yeah, eles fazem bastante dano. Muito mais do que você possa imaginar. Ok, aqui. Eu tenho que sobreviver a essa sala. Ahn... Isso, honestamente, fica numa posição simila... Ahn... 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 Possibilidade de se tor... Oh, não! Oh... Ahn... Fentum! Oh, não! Ahn... Ahn... De todas as coisas que eu poderia encontrar aqui... Quer saber? Quer saber? Isso é ok. Isso é ok. Eu posso simplesmente recuperar a quantidade de vida aqui com as chamas do Fentum. Correto? Ahn... Quer saber? Talvez... Talvez não. Extremamente não, para falar a verdade. Ahn... Lá se vai, meu entendo. Mas, ok. Eu posso... Eu posso tentar... Ahn... Meu, eu... Eu deveria... Eu não me lembro. Eu não me lembro qual é a coisa necessária para se fazer o Crystal Flash. Se eu me lembrasse como fazer o Crystal Flash, coisa que... Oh! Recuperação de vida! Yes! Isso... Isso é o que eu preciso. Ok. Isso... Isso está indo bem. Propósito, eu sei que... Oh yeah! Recupera. Recupera coisas. Recupera vida. É isso que eu quero. Oh, qual é? Mísseis. Oh yeah! Mas, recuperação de vida... Ele está quase morto. Ele está quase morto. Eu também. Mas... Um milagre pode acontecer. E tipo, depois eu vou ter, possivelmente, energia extra. Eu... Eu nem preciso matar o Ventum aqui. Eu estou só... Oh! Yes! Eu estou só... Ahn... Me arriscando aqui, porque... Assim... Eu tenho mais... Possibilidades de sobreviver. Meu, nem sei se dá para eu voltar ali. Eu vou torrar. Eu estou simplesmente... Eu acho que eu vou... Ah, isso é arriscado. Mas eu acho que eu vou meter... Um super míssil! Eu cometi um erro terrível? Uau! Yes! É verdade. Eu tinha cometido um erro terrível ali. Bom! Dentro das circunstâncias atuais... Meu, para onde raios... Eu poderia ir aqui? Porque... Porque... Yeah, tudo... Todos os lugares que eu estou encontrando... Estão me levando para... Lugares ruins. Ahn... Eu acho que, tipo... É, mais para a esquerda, etc. Ahn... Aqui elevador para baixo. Ok. Quer saber? Eu vou simplesmente voltar aqui... E é isso. Ahn... Talvez... Meu... O lugar ali com aqueles piratas. Não posso simplesmente acabar com eles utilizando o Shinespark. Porque se esse for o caso... Ahn... Eu não vou me arriscar. Eu não vou me arriscar. Eu não vou me arriscar. Eu simplesmente não acredito que eu sou capaz de passar por ali. Ahn... Pera aí. Deixa eu dar uma observada aqui. Oh, uau! Eu consigo pegar esses itens. Só que eu preciso matar o Hidley primeiro. O que absolutamente não é legal para mim. Especialmente se tiver algo importante escondido atrás dele. O que não é legal. Ok. Esse lugar aqui nos leva para... Oh, pera aí. Para falar a verdade, esse lugar aqui parece promissor. Oh, 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 oh! Um lugar... Que nos dá um míssil. Hum... Meu, eu não consigo carregar aqui para conseguir aquilo. Bom, consegui alguns mísseis ali. Isso vale alguma coisa, sem dúvida alguma. Ok. Agora aqui... E eu não... Eu não explorei completamente esse lugar. Eu não explorei completamente esse lugar. Isso significa que eu tenho opções de liberdade aqui. Ok. Primeiramente... Oh, yeah! Absolutamente. Esse lugar aqui é completamente paz. Eu não fui inteligente no último episódio. Eu vou me arriscar aqui. Ok. Me deu uns itens bons. Powerbombs. Powerbombs. Ok. Só isso? Mais nada? Nem nada secreto? Ok. Tudo bem. Powerbombs se encontram ali. Tipo, eu posso recuperar a energia, etc. Aqui com facilidade. Isso aqui é um bom lugar de se estar... Oh, não! Ah, esses bichos não estão nem fazendo muito dano ali de uma maneira ou de outra. Mas é, eu tenho possibilidades ali. Eu tenho possibilidades. Ah! Qual é? Tipo, não é como se esse bicho fizesse dano com a Gravity Suit estando equipada. Mas, tipo, mesmo assim, não é uma situação agradável. Ah, eu vi que tem um alerta ali sobre direção. E quer saber? Simplesmente ver aquele alerta é algo que, bom, acende um alerta completamente justificado no meu cérebro. Mas tudo bem, eu vou indo. E, ah, eu simplesmente nem cheguei a verificar. Oh! Deu save aqui. Bom, isso é legal. Agora, o que nós temos aqui embaixo. Por favor, que seja algo bom. Ok, Rat Chip. Quer saber? Definitivamente entra na categoria de algo bom. Porque, yeah, 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 aqui... Isso aqui é uma sala grande. Isso aqui é uma sala grande com muitas opções. Obrigado, videogame, por me dar uma sala grande com muitas opções. É, Reserve Tank! Isso só reforça que isso aqui é uma seed boa. Ok. Oh, e olha só onde a gente aparece. Eu sequer ganho alguma coisa indo ali pra cima. A resposta é não. Isso aqui é simplesmente... Bom, um atalho. Um atalho que eu absolutamente estou grato por ter. E isso aqui, meu, que obrigatoriamente força a gente aí na sala dos Etegons, correto? Eu não sei. Mas... E aquele segundo Reserve Tank? É, tipo, um negócio tremendo de se obter ali. Eu não fiz menção nenhuma disso. Torizo, mas a verdade é isso. Hum... Huh. Isso é perigo. Tor... Oh! Isso aqui não é Torizo. Isso aqui não é Torizo. Tudo bem. Isso aqui é simplesmente risco de você não poder voltar, mas... É, não faz muito tempo que eu salvei. Isso é um risco que absolutamente vale a pena tomar. Ok, nós temos morte aqui. E acho que aquilo é uma sala grandona. Então, é, não, obrigado. O que nós temos aqui, no entanto, nós temos uma sala genérica sem muita coisa ali. E aqui embaixo, o que a gente tem? Tipo, qual é o jogo? Me dê... Me dê itens. Eu preciso dos itens. Ok, isso foi... Meu, que lento, mas de boa. Ok, jogo, não... Salvar ali é um potencial softlock. A propósito, considerando a situação aqui, mas tudo bem de uma maneira ou de outra. A gente vai. Eu poderia farmar ali um pouquinho mais, mas não importa, porque a gente vai. Que lugar... Ah, eu tô começando a ficar preocupado com a distribuição de saves. E... E é isso... É... Perfeitamente justificado. Eu estou preocupado. Ah, ok. A gente ainda tem opções ali. Oh, Brinstar. Sala que tem o da Chora. Ok, tudo bem. Ali é um lugar. Aqui é um lugar. Muitos lugares permanecem potencialmente possíveis. Powerbounds? Ok. Tá valendo. Tá valendo. Mas, não sério. Itens. Itens de verdade. Tipo, se a gente conseguir mais itens, já vai... Dar uma ajuda tremenda naquele lugar ali com a Hellrun e etc. Ah, ou... Pra falar a verdade, eu não fui pra esquerda aqui. Genialmente surpreso com isso. Ei, olha. Essa sala aqui. Ahn... Que tipo, não tem como você subir por aqui. Hum... Tô confundindo com outra sala, naturalmente. E nós temos uma sala de Norfair que não está aquecida. Ahn... Sala de Speedbooster. Ahn... Será que eu consigo ir da esquerda pra direita por aqui? Sim, o jogo deixa muito espaço. Wave Beam! Yes! Yes! Charge Beam! Yes! Novamente. Oh, meu Deus. Tinha dois itens vitais ali dentro. Oh, poder carregar o tiro é tremendo. Simplesmente Wave Beam dando aumento extra. Ahn... E é, isso já dá uma... Oh, isso já permite que eu acabe com o Fentum. Agora que eu tô pensando. Bom... Não importa. Eu vou simplesmente seguir aqui de maneira segura ainda. Ahn... Que que é essa sala aqui mesmo? Certo, certo, certo. Sala perfeitamente segura de Brinstar. Mas eu quero continuar explorando aqui embaixo. Nunca se sabe quando vai ter... Ah, quer saber? Eu não vou explorar ali embaixo. Tipo, o jogo colocou um alerta ali. Eu irei respeitar tal alerta. Bom, pra falar a verdade, eu posso simplesmente salvar o jogo aqui. Ahn... Só que eu não vou. Tipo, por enquanto, eu estou seguro. Vou simplesmente seguir por ali. Tipo, local perfeitamente seguro. E eu vou aqui por debaixo primeiro, afinal. Por que não? Ahn... Oh! E aqui nós temos essa parte de... Oh! Aquilo é uma outra área completamente diferente. Não estava preparado para isso, mas tudo bem. Ok, se eu realmente quiser dar uma bela explorada para ali, eu absolutamente posso. Ok, as opções estão aumentando. A quantidade de vida que eu tenho está diminuindo. Eu provavelmente deveria investir um pouquinho mais aqui em recuperação de vida. Oh! Ok, nós temos o Lord Norfair ali. Eu não estou interessado sequer remotamente em fritar, então... Aquela parte de Brimstar é para onde eu quero ir. Tipo, isso vai ser uma área completamente diferente aqui. Pelo menos enquanto... Eu não sei se... Ah, quer saber? Tanto faz. Eu não sei. Fim de história. Olha, isso aqui é considerado Norfair aqui, segundo o jogo, que é algo. Isso aqui é... Bottle 1? Ok. Não era o que eu imaginava, mas eu acho que eu completamente posso acabar com o Bottle 1 sem problema aqui. Tipo, eu sou forçado a utilizar tiros carregados aqui. Ele sequer... Ou sim, ele é absolutamente capaz de causar dano aqui. Ok, ok. Felizmente, com o Wave Beam... Honestamente, eu acho que dá para fazer isso aqui mesmo sem o Wave Beam. E tipo, ele não faz tanto dano assim. Eu boto um... Pelo que eu me lembro, então... De boa. Pelo menos derrotar um subchefe aqui é bom. A propósito, uma coisa que eu devo mencionar é que, tipo, existem diversos objetivos possíveis aqui no Randomizer. Simplesmente derrotar todos os chefes... Ou derrotar todos os subchefes, etc. E eu escolhi especificamente terminar com todos os chefes. O que é simplesmente o normal. Vale a pena, sendo a primeira vez realmente tentando esse tipo de Randomizer. Então, tudo bem. Simplesmente derrotar um subchefe aqui em si é uma vitória. A propósito... Ok. Qual é, botão? Você está indo rápido demais. E eu não gosto disso. Uou. Se você aumentar um pouquinho mais a velocidade, você... Quer saber? Eu acho que... Hum... Eu não sei. Estou tentando comparar a velocidade dele com o Serres. Se alguém calcular em termos de pixels e etc. Acho que é possível, mas... É, beleza. Botão se foi. Ok. Eu pensei que tivesse um alerta ali, mas, infelizmente, não é o caso. E tem mais uma outra sala de maridia ali. Ah! Temos opções. Muitas opções. Mas... Cadê? Itens. Que é o que realmente importa. Ok. Vamos cuidadosamente. Ok. Ok. Isso aqui é simplesmente a sala pós-grapple. E isso aqui é essa mesma sala de maridia. Ok. Tudo bem. Meu, os mapas aqui estão simplesmente todos na Baixa da Égua. Você tem que atravessar a maior parte do mundo para realmente acessar os lugares, na verdade. Vixe Maria. Ok. Tudo bem. A gente vai... E é isso que importa. Ah, tem dois lugares aqui. Esse lugar é... Oh, NoobTube. Oh, quer saber? Aquilo foi uma conexão perfeita. E aqui nós temos essa sala. Muitas salas sem itens por aqui. Muito mais do que eu realmente imaginava. Oh! Ok. Tipo, simplesmente cheguei aqui e pensei... Oh, não! Tá tudo vendo. Pós-ma! Yes! Ok. Legal que eu tô conseguindo um monte de upgrades de canhão aqui. Sem dúvida alguma, absolutamente ajuda a dificuldade a ser diminuído, mas eu preciso de tipo... A VarioSuit. Yeah! É dela que eu preciso. Porque tipo, quanto mais tempo demora, mais a possibilidade... Oh! Ah, será que eu consigo quebrar isso aqui a partir daqui? Sim! Ok, isso é bom. Isso é realmente fantástico. Porque agora eu posso acessar o mapa. Eu não conscientemente... Isso aqui... Eu ainda não consegui o high jump também a propósito, que é fascinante. Oh! Ali embaixo nós temos capacidade de torrar. Aqui na esquerda tem um desvio inteiro, que eu... Oh! Absolutamente não vale a pena, porque tem salas aquecidas. Oh! Ali embaixo. Ali embaixo tem dois itens importantes após salas aquecidas. E é isso. Ok. Bom saber exatamente para onde eu estou indo aqui. Ok. Maravilha. Ainda bem que eu não fiquei insistindo naquela direção que eu cogitei insistir lá. Isso teria sido realmente ruim. Pera aí. Tem algum... Ok. Não, não, não. Segui por aqui. Definitivamente algo bom. Definitivamente algo neutro. Porque eu acho que eu não consigo acessar aquele save ali. Triste, mas... Metroids. Ok. Quer saber? Metroids. Quem liga? Eu definitivamente não. Hum... Ok. Só que gritantemente é algo que é feito para quando você tem Space Jump. Mas, novamente, bem tranquilo. E é, deixa aquele Metroid. Deixa aquele Metroid. Não está trancando. Crocomire. Oh, sacanagem. O que significa que eu não posso seguir em frente a partir daqui. Bom, tudo bem. Normalmente, não é como se... Eu estou despreparado para Metroids. E, tipo, no... Desespero, eu sempre posso... Gastar Power Bombs para acabar com o Metroids. Oh, yeah. A propósito, confirmando que o tiro carregado não faz você atrair coisas ali. Como aconteceu naquele hack de Zero Mission. Eu não sei a versão Vanilla não hack, mas... Tudo bem. Tudo faz. Memórias... Menos que perfeitas. Deixa o Simpsons ir para aqui. Yeah, yeah, yeah. Ok, pelo menos eu sei que é aquele lugar ali que... Hum... Eu preciso de um safe. Onde tem um safe realmente conveniente? Oh, ali em cima, para falar a verdade. É, vamos ali para cima. Depois eu derroto o Crocomire e isso é tranquilo. Para falar a verdade, utilizar o Plasma contra o Crocomire realmente parece algo que pode ser interessante. Oh, espera um instante. Ah, isso é inconveniente. Oh, qual é? Sério, Samus? Ah, e é isso. O que é realmente inconveniente devido à altura do pulo que eu consigo fazer, mas, tipo... No desespero, eu sempre posso fazer Bomb Jump infinito. Ou eu posso fazer um Shine Spark, se eu realmente estiver desesperado. Mas, tudo bem, não é um nerd joddy. É, é melhor o Simpsons a gente fazer isso. E é mais rápido desse jeito. Oh, qual é? Ter descido aqui antes de salvar. Bom, não tinha como eu saber se eu ia salvar ou não. Ou... Né! É, o Simpsons ficam congelados por muito menos tempo do que eu realmente me lembrava. E eu posso tentar um Shine Spark. Absolutamente algo que eu posso fazer. Meu, por que eu estou sendo tão ruim ali com o meu Bomb Jump pós Spring Ball? Tipo, isso não é super difícil nem nada. Ah! Ok, evidentemente. Quer saber? Yeah, yeah. Deixa eu simplesmente carregar um Shine Spark aqui. É mais fácil do que qualquer palhaçada que eu poderia estar fazendo ali. Ih, eu perdi a carga. Yeah! Primeiro, atirar isso aqui. Depois, carregar a Shine Spark. Então, com o tremendo de um ZOOP. Yeah! Excesso de trabalho para algo simples? Certamente. Foi melhor do que tentar um Bomb Jump infinito? Certamente. Poderia ter simplesmente feito um Wall Jump ali. Ah! Não tenho tanta certeza, sim. Mas, possivelmente. Ok, deixa eu dar uma olhada em tudo aqui. Tem uma sala aquecida inútil ali na direita, a propósito. Ah! Realmente algo interessante de se ver ali. Ok. Você vai. Então, é. Então, a gente vai. E, tipo, que salas são essas aqui? Tipo, você cai aqui e... Oh! Sala pós-Sport Spawn. Pra falar a verdade, nenhum sinal de Spawn até agora. O que é algo... Oh! Essa sala! Ok. Definitivamente, não era o caminho que eu imaginava que pudesse esconder um item. Ah, não. Eu ia dizer, tem um save aqui. Mas, não, não. O save está um pouco mais para outra direção. Mas, tudo bem. Ok. Só umas salas de Brinstar realmente amigáveis. Colocadas umas após as outras. Meu. Aquela área ali onde eu estava, perto do Ridley. Realmente hostil. Tipo, tem o Ridley e tem o Fentum ali. É meio que incrível que tenha dois chefes tão próximos um do outro. Mas, é isso. É simplesmente a natureza do Randomizer. Meu. Quando é que Mother Brain Jumpscare vai ser uma coisa que vai acontecer? Boa pergunta. E essa sala inútil aqui... Oh! Quero saber. Essa sala inútil é bem simpática. Pra falar a verdade. Meio que inútil, estando diretamente ao lado de um save, mas simpático. Ok. Agora, bora simplesmente tentar lutar contra o Crocomire. Honestamente, eu acho que eu não deveria ter me preocupado tanto com isso. Considerando que, tipo, é só o Crocomire e eu tenho o Plasma Bean e etc. Ah, quer saber? Plasma Bean, eu acho que... Quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Deixa o suficiente descer aqui e etc. Ok. Crocomire... Eu não me lembro como exatamente funciona a situação do Plasma Bean. Oh! O Crocomire super não gosta do Plasma Bean. Uh! Ok! E é isso! Simplesmente mata ele tratariamente. Eu tinha esquecido completamente disso. Mas... Ah, yeah. Ok, deixa eu... Ok. É, eu sei, eu sei. Você faz o que você faz. E o que eu encontro... Oh! Isso não é exatamente intuitivo. Ah! Os botões você tem que apertar. Nossa, mente. Yeah! Ok. Press... Yes, item! Ok! Eu acho que eu estou começando a finalmente pegar itens suficientes para pegar um pouquinho mais de confiança. Em locais que estão cheios de fogo e etc. Bom, salas aquecidas. Só porque uma sala está aquecida não significa que ela está cheia de fogo. Mas tudo bem. Espera aí. Os Metroids não estão reaparecendo. Oh! Os Metroids não reaparecem! Isso é realmente conveniente. E eu estou grato por isso. Ah, mas é ok. Deixa eu... Dar... Dar... Uma observada no mapa aqui. E essa vai para a direita. Tem um safe conveniente ali. Ou tem um chefe. Aquele é o Krayt. Aquele é o Krayt. E ele vai ser realmente fácil de se enfrentar. Isso pelo menos é óbvio. Mas vamos em frente. Será que... Será? Pode ser o Dragon. Definitivamente pode ser o... Não é o Dragon. A sala do Dragon tem... É um pouquinho diferente ali. Oh, espera aí. Aquilo... O formato dessa sala ali no direito. Cheio d'água. Com o negócio em cima. Yeah, aquele é o Monte Everest. Deixa eu ver se eu consigo ir ali para cima. Yeah, eu não sei se é possível. Com tudo que eu tenho aqui. Porque, tipo... Eu tenho que pelo menos atirar em algo ali. Yeah, não sei se... Eu vou deixar o Monte Everest para uma outra ocasião. Enquanto isso... Ok, eu posso salvar aqui. E aí, aqui para a esquerda não é necessariamente algo necessário, mas... Ok, tudo bem. Isso aqui é uma sala perfeitamente amigável que... Ok, me preocupa bastante... Sério? Sérgio? Samus? Me preocupa bastante ter aquela porta ali, mas... Tudo bem, me deu uma maneira de outra. Deixa eu... Salvar aqui. Ok. Save completo. Eu posso simplesmente retornar aqui de boa, correto? Oh, ok. Sala de Turian. E essa sala aqui. Ok, tudo bem. Dificuldade alta. A propósito... E uma coisa que eu devo mencionar é que, tipo... Alguém disse nos comentários que já tentou... Oh, essa sala. Quer saber? Eu vou simplesmente utilizar... Não é aqui que tem um míssil ou coisa parecida escondido? Aqui é... Tem mais itens escondidos. Oh, super míssil e super míssil. Ok. Uma coisa que eu não sei é se, tipo... A quantidade de míssil, super míssil e etc. É fixa ou não. Mas isso simplesmente leva a gente de volta pra cá e... E é... Será que vale a pena eu tentar acabar com o Kraid ali? Boa pergunta. Mas eu definitivamente... Preciso... De ter energia suficiente para passar ali por aquela sala aquecida. E conseguir o resto. Eu acho que a VariaSult provavelmente está escondida ali atrás. Ahn... Vamos ver se eu encontro algum lugar conveniente aqui para eu recuperar a vida. Isso parece algo importante. Oh! Essa sala. Hã. Ok. Definitivamente não era o que eu imaginava que eu ia encontrar aqui. Mas... De boa. Ahn... Ali tem um item, mas tipo... Aquela... Não, não, não. Se fosse a sala do Golden Torizo, o jogo ia ter de alguma maneira me alertado. Ou essa sala. Ok. Tudo bem. Deixa eu ver o que raios tem ali em cima. Ou quer saber? Isso aqui é um bom lugar... Para se recuperar a vida. Porque tem todos esses bichinhos aqui que eu posso simplesmente farmar à vontade. Ok, ok, ok. Isto é bom. Definitivamente. Eu posso fazer o Shine Spark em paz ali e pegar aquele item aqui. Para falar a verdade, especificamente um pontinho só ali em cima não especificamente significa... Oh, não! Yes! Que eu desperdiço um monte de energia sem motivo. Olha, eu tenho dois Reserve Tanks. Mas eu meio que me esqueci completamente disso. Mas tudo bem. Deixa o Shine Spawn farmar tudo aqui em paz. Ah, o que é isso aqui em cima? Spore Spawn? Ok. Spore Spawn está ali em cima. Definitivamente cheio de razão para existir. Quer saber? Eu acho que com o Plasma Bean eu posso simplesmente acabar com ele rapidão. E quer saber? Spore Spawn em si é uma... Spore Spawn em si é uma boa maneira de farmar vida. Agora que eu estou pensando. É, eu não me lembro de já ter tentado utilizar o Plasma Bean contra o Spore Spawn, mas... Tudo bem, no modo de outro. E é, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Definitivamente longe de ser o chefe mais interessante do mundo. Mas quem liga? Eu não. Ok, quantas vezes você vai oscilar, meu amigo? Essa quantidade de vezes. Oh. Ok. Simplesmente, boom. Uma vez e ele se vai. E eu consigo recuperar uma quantidade de vida decente ali. Ok, beleza. E aquele foi Spore Spawn. Sem dúvida alguma, cheio de propósito na sua vida. Meu, eu consegui. O Plasma aqui é tremendo. Gostaria de saber se, tipo, o Plasma completamente acaba com o Cradle ou não. Porque isso parece algo potencialmente interessante também. Mas eu não sei. Ah, deixa eu ver. Ainda aqui embaixo... Eu vou ter que me arriscar. Oh-oh. Aquela sala... Tem um formato que me preocupa. Tem um formato que me preocupa muito. Isso aqui é, tipo... O momento perfeito para... Ah, ok. Oh! Essa sala não me preocupa para falar a verdade. Isso aqui é uma sala perfeitamente tranquila e cheia de paz aqui. Ok? Tudo bem? Maravilha. E agora essa sala. Oh! Essa sala não é uma sala boa. Oh! Essa sala super não é boa. Eu acho que eu vou... Sobreviver por pouquinho. Yes! Yes, 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 yes. Eu precisava disso. Eu precisava muito disso. Ok. Eu acho que eu posso salvar sem temer um Soft Lock aqui. Devido a isso. Uf! Ter dois saves aqui tão próximos um do outro não é super legal, mas tudo bem. Soft Lock foi evitado. Isso é o que importa no fim das contas. Save! Muito obrigado. Agora com isso eu posso ir aqui para a esquerda e eu vou ganhar algo e eu posso ir por aquela sala aquecida e eu vou ganhar algo. Ok, então. Bomb Jump. Ok, quer saber? Eu vou simplesmente começar o Bomb Jump a partir daqui de baixo. É melhor, porque começar a partir do Spring Ball é algo que, tipo, o meu timing não fica adequado quando eu tento fazer isso e isso não é bom. Então, assim como eu sabia, eu sabia, eu sabia, deixa eu tentar isso de novo. Simplesmente coloco no mesmo lugar. Sim, é realmente estranho como o timing se desmonta ali, mas ok. Ok, eu acho que eu reaprendi adequadamente ali o que fazer, então tudo bem. Só falta isso aqui ser o High Jump. Seria super decepcionante se isso aqui fosse o High Jump. Mas acredito que... Não, quer saber? A chance é bem razoável. A propósito, sala de Durian tranquila. Oh, essa sala. Definitivamente não era o que eu esperasse aqui, mas é o Grapple Bean. Ok, bom. Dragon é mais fácil agora. Yahoo! Ah, para falar a verdade, ter o Plasma aqui talvez seja muito bom contra o Dragon, mas eu, novamente, não tenho certeza. Bom, isso aqui foi um pouquinho decepcionante, mas o que a gente tem aqui? Olha, se isso aqui for... Plasma, eu vou ficar muito decepcionado. Por Plasma, naturalmente, eu quero dizer não Plasma. Eu quero dizer High Jump, mas tudo bem. Oh, essa sala. Quer saber? Bom que o jogo deixou recuperar a vida. É, não, não, acho que é um lugar bem mais seguro do que eu imaginava. Isso aqui... Ei, olha! É a sala menos relevante de Super Metroid inteiro. A que provavelmente você esqueceria com a maior facilidade. Quer saber? Observando isso aqui, só faz eu pensar num possível... Ah! Num possível Super Metroid Remade from Memory. Se bem que, para falar a verdade, isso provavelmente funcionaria super ruim. É a Various Suit... Está aqui... Com o Itank também. E isso significa que... E eu acho que todos os chefes, agora em diante, vão... Não, para eu falar a verdade, eu acho que não sobrou um único problema aqui. Tipo, tem uma sala que eu preciso do Space Jump para acessar, devido ao Torizo. E é isso. Oh, e eu posso explorar mais o Monte Everest ali, agora que eu tenho o Grapple. O que definitivamente é o conveniente. Ah, eu não podia explorar lá de uma maneira ou de outra, mas isso exigiria uns Bomb Jumps irritantes. Mas agora eu não preciso me preocupar com Bomb Jumps irritantes. Eu não preciso me preocupar com Torrar. Eu simplesmente... Tive os maiores riscos eliminados. E até a próxima aula pessoal. Após... Tive o